Rapaz, eu quero ver o sujeito descendo do pé de abuticaba agora. Olha só. Que dificuldade. Olha só. Eu sou mais fracasso, baixô? Não é possível. Eu não aguento descer de um pau. Olha lá. Olha lá, nem com um saco do lado ele aguenta. Aí, viu? Tem que pedir ajuda.